Quantos creem que Jesus está aqui? Levante a mão e dê uma glória a Deus Jesus está aqui Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite aí Nome de Jesus Canta comigo, vai Por mim eu parava agora O cansaço me atingiu E eu desacelerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Diga Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto o medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria Tempos Parados Só quem sabe Canta comigo isso aí Diga Mas toda vez Que ele não quer Isso diga Me enviando Me aliviando E me deixando Mais seguro E toda vez Que eu quero Isso diga Por mim eu já teria Desistido Mas Isso quem sabe Diga Diga Foi por causa dele Que eu levantei Eita Diga E é por causa dele Que ela ainda Continua a lutar Por causa de Jesus Só quem veio aqui por ele Deu glória No tamanho da tua vitória Aqui hoje Quantos vieram aqui Por causa dele Levante uma das mãos E deu glória Jesus está presente Em nosso meio Glória a Deus Quem sabe Conta comigo Vamos lá Mas toda vez Que eu estou cansado Jesus me abastece E me deixa claro Que ele não quer Me ver prostrado É difícil Cansativo Mas ele está Lado a lado Me enviando Todo recurso Me aliviando E me deixando Mais seguro E toda vez Que eu quero Parar Ele desceu Na remanescente Só pra você avançar Um pouquinho Eu já teria Desistido Mas por Levante a mão E canta pra ele Diga Diga Foi por causa dele Que eu ainda Não parei Nem desiste Diga E desiste De seguir E é por causa dele Que eu ainda Continuo Por causa de Jesus Assim diz o Senhor Pra tua história Mas eu não Te trouxe até aqui Para morrer Será que você Se esqueceu Eu penso Mais alto Que você E o meu caminho É maior Que o seu Então vá levantando A sua cabeça E volte A projetar Não risque Nada Do papel Eu não Te trouxe Até aqui Para morrer Será que você Se esqueceu Papai Ainda Tá pensando Mais alto Que Ibe Na calabalha E o meu caminho É maior Que o seu Então vai Levantando A sua Cabeça Desarruma A tua mala Tu não Vai desviar Crente Eta glória Não risque Nada Do papel Porque Profetize Pra tuas pessoas Isso diga Pra onde É fiel Pra ter Isso diga Vai Ele tudo Cumprirá Passe os céus E passe a terra Por que Mais fiel Que Oh O homem Te prometeu Mas Depois Se arrepende Mais fiel É Deus Fiel Oh gente Meu corpo Tá arrepiando Aqui Mas tô Chauando Ele que disse Que iria Te ajudar E depois Foi embora Mas Fiel É Deus Eu vou dizer Pra você Quem ele é Aqui pra tua vida Nesta noite E aí Mateus Quem ele é Ele não Nada Que não Falha Mas sempre Chega Na hora Exata Ele não Mente Não se Arrepende E hoje Vai remanescente Vai cumprir O que te Prometeu Crente Vai Preparando O seu Coração Vai Descansando A tua Alma Papai Tá presente Aqui Oh glória Jesus Oh Ele não Tarda Não falha Não perde Batalha Derrota Gigante Derruba A muralha Ele desceu Na remanescente Pra te dar Vitória Que hoje Olha Se tem Crente Na cova Leão Vai jejuar Ele ordena Ele manda Ele faz Como quer Meu Deus Tem Ele pode Diga Profetize Pra duas pessoas Aí diga Pra alguém Diga Eu vou terminar Agora Mas profetice Pra alguém Ninguém Vai apagar O que Ele assinou Eu vou te dar Trinta segundos Pra te dar O teu melhor Glória Pra Jesus Aqui dentro É Acabou de descer Uma nuvem Aqui Pastor E Jesus Acabou de Falar No meu coração Esse espírito Da morte Vai ter que Batem Retirada Aqui dentro Hoje Esse espírito Do suicídio Papai Vai jogar Por terra Aqui dentro Hoje Jesus disse Pra mim Eu vou tomar Minha igreja Porque esse laço Da morte Vai ser quebrado Agora Vai ser quebrado Agora Vai ser quebrado Agora Papai Vai quebrar Agora Eu vou te dar Trinta segundos Aí pra tu levantar Sua mão Abre a tua boca E dá glória Pra Deus Agora Enquanto tu Abre a tua boca Aqui dentro Papai Tá dando Livramento Pra tua história Enquanto tu Dá glória Aqui dentro O anjo Do Senhor Visita A tua casa Enquanto a igreja Orava O anjo Do Senhor Descia na prisão E falava Vem comigo Pedro Vem comigo Pedro Vem comigo Pedro Eu vou profetizar Pra alguém Enquanto tu Tá aqui dentro Aquela depressão Vai sair Da tua casa Agora Esse espírito Da morte Vai sair De lá Eu vou terminar Mas será que você pode dar um abraço de profeta em alguém Tô aqui guiado por Deus Gente Meu corpo tá arrepiado Jesus quer libertar alguém aqui hoje nessa noite Jesus quer quebrar a corrente Papai quer quebrar a cadeia Papai quer quebrar a corrente Papai vai quebrar a cadeia Seja livre agora Seja livre agora Seja livre agora Seja livre pelo poder do nome de Jesus Seja livre agora Seja livre agora O diabo não vai ter o poder de tirar tua vida Crente A sentença do diabo contra tua casa Papai acabou de quebrar Papai acabou de quebrar Papai quebrou Você pode liberar isso pra alguém Você pode dizer pra tuas pessoas Diga A sentença do inferno pra tua vida hoje Não diga com autoridade Diga a sentença do diabo pra tua história hoje Acabou de ser quebrada Agora Não diga forte Diga Toda palavra ao contrário Acabou de ser quebrada Agora Essa obra de mentiçaria Essa obra de magia negra Obra de bruxaria Papai acabou de quebrar Aqui dentro Agora Tem mistério de Deus aqui dentro Eu vou terminar Mas o meu combo tá tomado por uma graça Tô com vontade de profetizar gente Eu tô com vontade de correr aqui dentro Eu tô ouvindo barulho de corrente sendo quebrada Pastor Chauan Eu vou dizer de novo Eu não tô ouvindo alguém botar a chave de estrancar não Eu tô ouvindo um guerreiro pisando E quebrando E eu vou pro papai tá quebrando Tu vai ser liga Cheia Eu tô cheio de Deus aqui E eu vou profetizar Papai tá quebrando corrente Aqui dentro Enquanto Jesus estamos vasos aqui dentro A corrente é quebrada agora A corrente é quebrada Quebra o arco Corta a lança e faz a tempestade Acaba Diga, 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 diga A vitória certa é Diga Ele é Cristo poderoso Cante aí meu filho vai E tinta força pra ver Quebra Quebra o arco E o que? E te dá força E te dá força Obrigado.